A audiência, a audiência na ação penal 504-652-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Senhor presidente, só um requerimento, nós constatamos que nas atas ainda consta o nome da dona Marisa como ré, tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que vossa excelência não tenha declarado a absolvição sumária, nós pedimos a exclusão do nome da dona Marisa da ata. Mas nas atas tem nome? Não, na ata não, doutor. Nas atas anteriores constou, ou nos lançamentos feitos no sistema constam, dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de, não só nas atas propriamente ditas, mas também, no sistema eletrônico. Renata, não tem mesmo. Enfim. Tem que ser no microfone, doutor. Andrei, procurador da OAB. Sim. Tendo em vista que é instrumento de trabalho do advogado o uso do seu celular, OAB requer que vossa excelência reconsidere a decisão que nega o ingresso dos advogados com o celular. Da mesma forma, com relação à gravação, uma vez que esse é um entendimento já afirmado pela OAB, a gravação do áudio. Certo. Esse já foi objeto, doutor, de decisão e já foi indeferido, inclusive houve recurso em duas instâncias e foi indeferido. O que eu nunca proibi, e fica aqui muito claro, a gravação do áudio pelos defensores fica liberado desde que não haja transmissão simultânea. Agradecência. Pode passar o gravador? Se é sobre o celular, doutor, não vai ter volta atrás. Me parece que a decisão do tribunal fala de gravação. E hoje o telefone celular, como já apreciado pela Suprema Coxa Americana, não é mais simplesmente um aparelho que faz ligação, ou que grava simplesmente. Mas é um microcomputador que permite a comunicabilidade dos advogados. É da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se V. Exª mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução, que é o que nós estamos requerendo, eu requer a V. Exª que mande acautelar também o computador. Os computadores todos estão permitidos, certo? Mas os telefones celulares hoje são microcomputadores. Doutor, eu já decidi essa questão. Se V. Exª pode até advertir que não grave em imagem, mas o requerimento é que V. Exª determine a devolução dos telefones celulares advertindo qual é a ação que V. Exª considera questão. Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504.65.12.94, depoimento do Sr. Exª Presidente Luiz Inácio Lula Silva. Senhor presidente, boa tarde, já adiantei boa tarde antes, eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado, o senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo, no fundo é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos, certo? Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte não tem qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos, no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade, certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação, e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor, isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Essas perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas, certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores, certo? Senhor ex-presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer o uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo o que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Senhor ex-presidente, essa acusação do Ministério Público tem basicamente duas partes. Uma primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Uma segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo grupo OS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000,00. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex, um 64A, no Condomínio Solares, no Barujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pelo OS um apartamento triplex para o senhor, com três pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas as reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel e com o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000,00, estariam relacionadas a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao senhor ex-presidente sobre esse apartamento triplex, no 64, do Condomínio Solares. Antes de uma questão de ordem apenas, a defesa do ex-presidente Lula não reconhece, como objeto desta ação, essa primeira parte da fala de vossa excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia, e é daquilo que o réu se defende, diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Guarujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia, a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor, é uma questão colocada na denúncia, em boa parte da denúncia, que o senhor ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso, relacionando essas propinas à questão do dolo ali que está envolvido. Então, as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Certo, eu só respeitosamente gostaria de esclarecer à vossa excelência, ao Ministério Público, a posição da defesa, porque, insisto, há um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, que trata desta parte inicial da fala de vossa excelência. Então, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, a acusação, ela se restringe aos três contratos e o apartamento. Inclusive, vossa excelência já reconheceu isso com bastante clareza, em decisão proferida, ao negar provas da defesa. Vossa excelência mesmo fez esta... Deu para ficar registrado o seu ponto? Se eu gostaria de concluir... Mas nós vamos ouvir, o ex-presidente está aqui para prestar o esclarecimento. Se o senhor ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta, ele tem a possibilidade... Mas, excelência, a questão é diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para defesa técnica. O ex-presidente vai fazer a sua autodefesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente informa a vossa excelência que reconhece, neste processo, tal como decisões proferidas anteriormente por vossa excelência, apenas a acusação que eu expus há pouco. Bom, fica consignado o seu ponto, doutor. E agora vamos para as perguntas, então, certo? No processo, senhor ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência pela localização, evento 3, arquivo COMP12, consta um termo de adesão com data de 1 de 4 de 2005, que teria sido assinado pela senhora, sua esposa Marisa Letícia, com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de 3 domitórios no edifício em Guarujá do Condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, isso está no meu imposto de renda, doutor. Certo, o senhor quer dar uma olhada no documento? Não, não, não. O preço total desse imóvel é 195 mil reais. A identificação do apartamento de unidade... Excelência é cota, não é o imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria 195 mil. E a identificação do apartamento de unidade como sendo o apartamento 141, do edifício Návia, que depois virou o edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao OS. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora e a sua esposa nessa ocasião? O senhor, ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Ela não me explicou, deve ser da unidade simples que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples para um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui o senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. De quando que é fazer até quê? Sede 1 de 4 de 2005. Conta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? É, isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionaram essa intenção de... Nunca, nunca mencionou. No mesmo localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1 de 1 de 2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex, de três dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A, que depois, com a transferência do empreendimento ao Oeste, acabou se transformando em triplex, 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? O documento está assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo? Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem aprendeu, não me mostrou o apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa tenha sábado como é que foi para lá. Eu não sei como é que tem algum documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou apartamento em 2005. Consta ainda na acusação que esse empreendimento do Condomínio Solares foi transferido da Banco Op para a OAS Empreendimentos. O senhor ex-presidente teve conhecimento do fato e participou de alguma forma nessas negociações? Consta na acusação e documentos que a OAS assumiu formalmente esse empreendimento em 8 de 10 de 2009. Nessa mesma época, a OAS concedeu aos cooperados da Banco Op com direito sobre empreendimento no Mar Cantábrico o prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos valores até então pagos à Banco Op ou celebrar compromisso de compra e venda da unidade e prosseguir no pagamento no saldo devedor. Isso foi objeto de uma assembleia dos cooperados em 27 de 10 de 2009. Esses documentos estão nos autos, o evento 3, anexo 213 e anexo 214. Não sei se o senhor gostaria de ver. Eu não preciso ver não, doutor. Certo. Eu só quero repetir o seguinte, eu fiquei sabendo do apartamento em 2005 quando comprou que declarou no Imposto de Renda de 2006 e fiquei sabendo em 2003 quando o Léo Pinheiro me procurou. Acho que em 2013. 2013. Perfeito. O senhor ex-presidente e sua esposa realizaram alguma opção nesse prazo fixado de 30 dias contados dessa assembleia de 27 de 10 de 2009? Não. Não? O senhor ex-presidente se recorda quanto foi pago pelo senhor ex-presidente e pela senhora sua esposa no total por esse apartamento contratado, unidade simples? Mas também está tudo declarado no Imposto de Renda de 2006 e já deve ter aqui no processo porque isso tem sido falado mais do que notícia ruim. Perfeito. O Ministério Público Federal afirma que foram pagos cerca de 209 mil reais até setembro de 2009. O senhor ex-presidente saberia se foi aproximadamente isso? Sim. O senhor ex-presidente sabe me dizer se depois que a OAS assumiu o empreendimento em outubro de 2009 foram feitos novos pagamentos pelo apartamento? Acho que não. O senhor ex-presidente sabe me explicar por que, diferentemente de todos os demais cooperados da Bancop, que tiveram que em 2009 optar pela continuidade da compra, celebrando contratos com a OAS, ou pediram a devolução do dinheiro, inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia em 27 e 10 de 2009, o senhor e a senhora sua esposa não tiveram que fazer essa escolha? Tenho uma hipótese. A dona Marisa pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. Essa é apenas uma hipótese ou o senhor tem conhecimento específico? Nunca lhe foi informado nada a esse respeito? Nunca. Nem pela senhora sua esposa? Não, eu vou lhe repetir. Eu fiquei sabendo do apartamento no ato da compra, que era o investimento, e fiquei sabendo em 2013, quando eu fui procurado. Perfeito. Consta que esse apartamento 141, do qual se refere a essa cota, cujo termo de adesão foi assinado por sua esposa, consta que esse apartamento foi alienado pela OAS, Empreendimentos, com número 131, em virtude da mudança da numeração do prédio, a uma terceira pessoa, em 26 do quadro de 2014. está no processo no evento 3, arquivo COMP 299. O senhor ex-presidente teve conhecimento da venda desse apartamento na época? O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda, já que ele dizia a respeito ao apartamento correspondente à sua cota? Doutor Moro, como eu não requisitei apartamento e não recebi apartamento, eu não tinha por que ser informado. É que esse apartamento diz respeito àquele apartamento que estava vinculado à sua cota no Bancop. Não fui informado. A senhora, a sua esposa, foi informada? Eu não acredito. Pelo que eu tenho ouvido aqui nos depoimentos aqui, parece que esse apartamento foi dado de garantia umas 50 vezes, parece, para outras pessoas que a OAS devia. A OAS apresentou uma contestação e uma demanda judicial, está nos autos, evento 3, arquivo COMP 18, uma peça datada de 18 de novembro de 2013, de que os cooperados nessa Assembleia de 27 de 10 de 2009, teriam aprovado o acordo com a OAS para transferência do empreendimento, com três abstenções apenas e nenhum voto contra. O senhor já respondeu, mas o senhor confirma, então, o senhor ou a senhora, a sua esposa, algum representante, ninguém participou da Assembleia. A OAS Empreendimentos, também, em petição dirigida ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em 29 de 8 de 2011, isso consta no processo no evento 3, arquivo COMP 226, declarou expressamente o seguinte, abre aspas, o empreendimento do condomínio Solares, é composto por dois edifícios, contendo 112 unidades autônomas, declarou ainda, isso em 29 de 8 de 2011, abre aspas, que todas as unidades haviam sido vendidas, foram vendidas 101 unidades do empreendimento para ex-cooperados da Bancop, bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente. O senhor saberia, o senhor ex-presidente, saberia me explicar por que a OAS teria declarado isso se o senhor ex-presidente afirma que não havia ainda exercido essa opção de compra do apartamento? Eu fiquei sabendo aqui do depoimento, do depoente, é que apenas em 2012, me parece, ou no final de 2011, por causa do meu câncer, a dona Marisa tinha autorizado a OAS vender o apartamento. Isso eu vi aqui no depoimento, eu não sei de quem, mas eu vi isso aqui. É que a afirmação que a OAS Empreendimentos faz aqui nessa petição que fez o Ministério Público, isso em 2011 ainda, que todos os apartamentos tinham sido vendidos. E o senhor afirma que... Então, deve ter vendido o apartamento, tem que falar com a dona Marisa. Certo. Consta também nos autos, segundo o Ministério Público, a afirmação de que o imóvel Triplex 1684A, antigo 174, nunca foi posto à venda pela OAS Empreendimentos ao Público, desde 2009 até hoje. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Sabe o motivo? Não. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento Triplex 164A, condomínio Solares? Estive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o Triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, votei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor pode, o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa vida? Eu e minha mulher. E quem estava presente da OES? Ah, não sei. Eu sei que estava o Léo. O Léo Pinheiro estava. Estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, o senhor ex-presidente, o senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o apartamento. E o senhor sabe que como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano porque o Léo falou, eu vou dar um olhar e depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sim. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. Em 2014. Certo. O senhor ou a senhora e a sua esposa solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor ex-presidente tem conhecimento se a senhora e a sua esposa ou familiares ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor ex-presidente diz me parece ou o senhor ex-presidente tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi com o meu filho Fábio e chegou lá o apartamento. Me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. A informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito, o senhor ex-presidente, ela teria feito essa visita? Bem. Com qual propósito a senhora, a sua esposa, teria feito essa visita? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública. E eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Certo. Consta no processo que essa segunda visita da senhora à sua esposa teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de 2014? Eu não sei a dada, doutor. Saberia se foi aproximadamente isso? Eu não sei. Foi em agosto. Em agosto. Eu já perguntei isso ao senhor, mas só para ficar claro, o senhor ex-presidente e sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no pé. Muitos. Defeitos de escada, defeito de cozinha. O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe? Naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno, para uma família de cinco filhos, oito netos. Certo. E agora uma bisneta. Então, logo na sua primeira visita, o senhor já entendeu que não ficaria. Eu tinha consciência que não poderia. E o senhor transmitiu essa informação? Nós discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente, ela queria um apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou, o senhor Léo Pinheiro, que o senhor não ficaria com o apartamento? Não. Não. Não sei porquê, mas não comuniquei. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou a ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela, em algum momento, decidiu não ficar com o apartamento? Não, ela não discutiu isso comigo mais. Não discutiu. O senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita, ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem conhecimento ou não resolveu ficar? Eu não soube que a dona Marisa foi a segunda vez. Tá. Sabe, eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. Quando que o senhor ficou sabendo que ela foi na segunda vez? Um dia, sabe, não foi não, não foi no meio de agosto, não foi no dia que ela foi, foi depois. Depois quanto tempo, aproximadamente? É difícil precisar, agora foi dez dias, quinze, vinte dias. Quando o senhor depois, no inquérito, sobre esses fatos, o senhor disse isso, aqui, abrindo aspas. Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de duzentos e quinze metros é um triplex minha casa e minha vida. Aí a autoridade policial perguntou, isso é bom ou é ruim? Aí o senhor respondeu, era muito pequeno, os quartos, era escada, muito, muito. Eu falei, Léo, é inadequado para um velho como eu, é inadequado. O Léo falou, eu vou tentar pensar um projeto para cá. Quando a Marisa voltou lá, não tinha sido feito nada ainda. Aí eu falei para a Marisa, olha, vou tomar a decisão de não fazer, eu não quero. Uma das razões é porque eu cheguei à conclusão que seria inútil para mim um apartamento na praia. Eu só poderia frequentar a praia a dia de finado se estivesse chovendo. Eu tomei a decisão de não ficar com o apartamento. O senhor pode me esclarecer? Excelência, só pela ordem... Só para fazer uma pergunta. Excelência, vossa excelência disse um inquérito. Vossa excelência poderia identificar qual inquérito e dois, esclarecer se esse é o depoimento prestado no dia que vossa excelência determinou a condição coestiva do interrogando? Sim, é esse depoimento colhido pela polícia nessa oportunidade. Certo. O senhor pode esclarecer? Porque o que o senhor afirma aqui é que quem tomou a decisão de não ficar com o apartamento foi o senhor. O senhor já teria manifestado reservas na primeira visita. E que na segunda visita da sua esposa, porque as reformas sequer estariam prontas, o senhor teria decidido não ficar com o apartamento. Eu disse exatamente as duas coisas, tanto no primeiro depoimento, como agora a mesma coisa. Obviamente que é difícil, se eu não estou lendo, eu repetir as mesmas palavras. Sim. Mas eu fiz todos os defeitos que tinha que fazer no apartamento. E o Leo disse exatamente, eu vou pensar numa proposta e o que faço? E nunca mais eu conversei com o Leo sobre o apartamento. Mas uma proposta de reforma do apartamento? Eu não sei qual era a proposta, ele me disse fazer uma proposta. Não me disse de fazer reforma. Eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho dele e já retomamos. Eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho dele e já retomamos. Eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho dele e já retomamos.